Até mesmo a lua luminosa e bela Esconde a face escura que também é dela Por que temer as minhas sombras Se Tua graça crer me leva Que em Tua presença toda luz é treva Vem e som da água, viva a pão da vida Eu quero conhecer-me sob a luz bendita Por que temer as minhas sombras Se Tua graça crer me leva Que em Tua presença toda luz é treva Graça, maravilhosa graça Deixo o que ficou pra trás Graça, eu conheci a graça Eu sou livre e vou viver em paz Graça, ó insondável graça Deixo o que ficou pra trás Graça, eu conheci a graça Junto ao Pai Eu sempre estou em paz Graça, eu conheci a graça